Salve galera da FCA Brasil, beleza? O meu nome é Andrei, atleta profissional de futebol e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a desenvolver aí a sua troca de direção rápida. É isso mesmo, no vídeo de hoje eu trouxe aqui um trabalhinho todo montado aqui pra você. É simples e que funciona muito pra você desenvolver aquela troca de direção em um espaço curto durante o jogo, ok? Então já deixa o like do vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? Vamos lá então pra explicação. Você vai estar montando um quadrado de 2 metros por 2 metros, ok? Mais ou menos, você pode estar fazendo de 3 por 3 também, ok? E vai colocar, vai posicionar um cone no meio. Ele é muito simples e vai te ajudar demais. Veja só, você vai partir de uma das pontas do quadrado, sempre em direção ao meio. E vai partir para a próxima, girando no cone, girando, 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 ó. E vai chegar no ponto final de novo, ok? Então você vai estar fazendo sempre essa troca de direção em alta intensidade, dando o seu melhor, ok? Eu já vou explicar como aumentar essa intensidade, essa velocidade. Por quê? Porque na partida você precisa trocar de direção muito rápido. Quanto mais rápido você conseguir trocar, melhor jogador você será. Por quê? Porque na hora de roubar uma bola, você vai roubar com velocidade. Na hora que você perder a jogada, você vai recuperar. Você vai fazer isso com uma melhor intensidade e vai ganhar do adversário. Então se você é atacante, na hora do jogo, tem que dar aquele corte para quebrar a perna do zagueiro, a coluna dele. Você joga ele para um lado e tira para o outro. Você também tem que ser rápido e mais rápido ainda, porque você está dando o drible, ok? Então esse trabalho vai te ajudar. Vou fazer agora a intensidade aí para vocês. Ele é muito simples e funciona demais, beleza? Vamos lá então. E você pode fazer mais de uma volta e depois faça para o outro lado, ok? Depois para cá, agora eu vou voltar para o outro lado. O trabalho pega demais. Então como você vai trocar a direção de maneira rápida, né? Durante o cone ali, como eu fiz no trabalho. Quando você chega aqui, você não vai fazer a volta de forma circular, como se você estivesse em uma pista de atletismo. Você vai trocar a direção quebrando a linha. Então você está partindo para lá e você tem que retornar. Então você vai pisar de maneira rápida, dar esses passinhos com a ponta do pé e retorna o mais rápido possível. Ok? Então você veio. Consegue perceber essa diferença? Ok? Então, como você melhora isso? Tem um trabalho, um treinamento, que eu explico exatamente como fazer isso. Inclusive, está no nosso treinamento, o primeiro link na descrição aqui embaixo, ok? Eu ensinei muito como fazer essa troca de direção em velocidade, baseado nos treinamentos de futebol americano. Por quê? Porque no futebol americano os caras são enormes. Não é que nem jogadores de futebol, os caras são muito grandes. Mas eles têm uma agilidade, uma velocidade para arrancar, para trocar direção, para travar, que é absurda. E como eles desenvolvem isso tudo com tanto peso, é fazendo esse tipo de atividade. Então, trazendo para o futebol, você se torna muito mais completo. Ok? Então, continuando aqui. Quando você trocar a direção, vai dar os passinhos, ok? É como se você vibrasse o seu corpo. E se você treinar essa vibração, tudo vai ficar melhor e mais rápido. Então, vibra, ó. Essa vibração está muito bem detalhada e explicada lá para você desenvolver a sua máxima velocidade na troca de direção. Então, o treinamento é esse aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham curtido. Façam, porque vai ajudar muito vocês a quebrar a linha, a trocar direção, a se desenvolver melhor como jogadores de futebol. Ok? E como eu tinha falado, no meu treinamento, no treinamento aqui do FK Brasil, a gente passa detalhadamente os treinos da semana. Como se fosse uma pré-temporada, porém, do zero ao nível profissional. Então, seja lá qual for o seu nível, serve para você, porque ele está todo explicadinho lá. Inclusive, os dias que você deve descansar, a parte da mentalidade, está tudo muito bem montadinho, explicado. É mais do que uma receita de bolo, onde é só você seguir aquele passo a passo que você vai chegar aonde você almeja. Ok? Então, espero que vocês tenham curtido e o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho